Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma sacada quântica. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo. Então a sacada quântica de hoje é a seguinte. O empreendedor vê oportunidades e soluções onde a maioria vê problemas e dificuldades. Empreenda-se. Então nós fomos criados dentro de uma cultura onde nem sempre as pessoas valorizam a importância do empreendedorismo. Então o empreendedor é aquela pessoa que tem a capacidade de, a partir de uma nova ideia, criar um novo negócio, realizar algo diferente, ou seja, gerar benefícios para a humanidade. Então se você observa o que está em torno de você, tudo o que você está consumindo, tudo o que você vai no supermercado e está comprando, um automóvel que você tem, ou um ônibus que você anda, ou um metrô que você anda, isso faz parte de alguma ideia empreendedora que alguém teve. Como um foguete que foi na lua, um avião que você está voando. Então não tem a roupa que você está vestindo, o óculos que você usa, o sapato que você está calçando, a sandália que você está usando. Enfim, tudo na vida, tudo que faz parte, que está em torno de você, nesse momento surgiu de uma ideia. Surgiu de uma ideia de alguém que resolveu empreender e levar à frente essa ideia e tornar isso num negócio. Isso termina gerando emprego, isso termina movimentando a economia, isso termina movimentando novas possibilidades para a humanidade como um todo. A grande questão é você perceber que a ação do empreendedorismo é uma ação interna, ou seja, empreender significa o nascer de uma nova ideia. Então é importante que você perceba que todo o ser humano, naturalmente ele já nasceu com essa possibilidade de empreender. A minha pergunta é o que você está empreendendo hoje? Não é necessariamente ser um negócio, mas uma ideia que pode estar gerando algum benefício para alguém, sobretudo para você mesmo. Então você pode ter um novo estilo de vida, você pode empreender-se no sentido de ter um novo estilo de vida, você pode empreender-se no sentido de ter mais saúde, você pode empreender-se no sentido de buscar novos conhecimentos que vão alavancar novas possibilidades para a sua vida. Então a lógica do empreendedorismo é movimentar, ou seja, é sair da estagnação. Então procure olhar, procure trazer esse olhar de empreendedorismo de uma forma mais ampla para que você perceba que você está diante de inúmeras possibilidades de autoempreender-se, e sobretudo de autoempreender-se de uma maneira inovadora, de uma maneira que faça bem para você, que ajude também as outras pessoas em torno de você. Então a pergunta é, o que você está empreendendo hoje com a qualidade do seu empreendimento? De repente você pode também empreender, ter um novo negócio, ter uma nova ideia, enfim, criar um novo aplicativo, existem essas possibilidades também. Mas observe, sobretudo, o empreendimento que você está fazendo para si mesmo, porque isso aí é que vai impactar a sua vida definitivamente. Se gostou, curta aí, deixe o seu comentário e amanhã tem mais uma Sacada Quântica para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas Sacadas Diárias que você está recebendo, é muito simples. clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural. Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima.